Eu faço parte do Ministério da Sagrada Comunhão, extraordinária aqui da Paróquia de Nazaré. Somos servas. E falar de Nossa Senhora, falar da Virgem Maria, falar da Nossa Mãe, da Mãe de Deus. E além de muitos milagres, eu tenho um que não compete só a mim, mas a família. Na gravidez do nosso primeiro filho, que agora dia 2 fez 34 anos, eu estava com 5 cruzes de albumina, tratando, porque é perigo de ter eclâmpsia. E ele adiantou. Eu estava fazendo a novena de Nossa Senhora e quando foi no dia 2 de agosto, ele adiantou. E eu tive parto normal. E depois do parto, eu tive um princípio de eclâmpsia. Quem é médico sabe o que é. E teve um corre-corre, mas enfim, moral da história, ele está com 34 anos agora. Eu estou servindo ao Senhor e todos nós estamos vivos, para a honra e glória do Senhor, por meio da intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Eu estou servindo ao Senhor e todos nós estamos vivos, para a honra e glória do Senhor. Obrigado. Obrigado.